In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti, amém. Dominus Vobis cum, et cum Spiritu tua. Venite, adoremos, adoremos Dominus. Venite, adoremos, adoremos Dominus. Adoremos o Senhor em espírito e verdade. Deus é Pai, Deus é amor para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos Dominus. Caros peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar, onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo, encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Inscreveram-me para participar neste Rosário, grupos de seguintes proveniências. Um grupo de Portugal, da União Missionária Franciscana, um grupo da Peregrinação Internacional de Acólitos de diferentes países, três da Espanha, um dos Estados Unidos, um das Filipinas e dois da Polónia. Saudamos os peregrinos em algumas línguas. Dear Eagles, speak peregrinos. Welcome to this place where our lady shows God's immense love for humanity. The Lord be with you. Care peregrinos de língua italiana, sede bem-vindos em costo logo, donde Madonna se mostra o amor imenso, cheio de Deus verso la humanità. El Senhor se aconvoi. Queridos peregrinos de língua espanhola, sede bem-vindos a este lugar, donde Nuestra Senhora nos mostra o imenso amor de Deus por la humanidade. El Senhor esteja com vosotros. Queridos peregrinos de língua francesa, le Senhor suáte avec vous. Pense vami. Somos filhos de Deus, somos filhos da luz. Acendamos as nossas velas a partir do Sírio Pascal. A luz de Cristo ilumina a terra entire, Aleluia, aleluia A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, aleluia Cantai ao Senhor um cântico novo Cantai ao Senhor a terra inteira Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, aleluia Foi o Senhor quem fez os céus Diante dele a honra e a majestade No seu templo o poder e o esplendor A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, aleluia Dá-lhe ao Senhor a família dos povos Dá-lhe ao Senhor glória e poder Dá-lhe ao Senhor a glória do Seu nome A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, aleluia Senhor, que sois o Criador da luz E em Jesus Cristo nos desce a graça de vencer as trevas do pecado Dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor E por interação da Virgem Maria que aqui se manifestou Revestida da vossa luz Fazei que perseveramos na fé Até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus Por Cristo nosso Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ao Deus que é, que era e que vai Pelos séculos dos séculos Amém A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, aleluia Rezar nesta noite os mistérios dolorosos do Rosário Pode e deve ajudar a compreender melhor E a refletir sobre a realidade do outro A oração deve trazer à realidade a vida Como por exemplo Populações em chamas Pessoas sem médicos Pessoas com dificuldade em acesso a bens essenciais Primeiro mistério A agonia de Jesus Entretanto, Jesus com os seus discípulos Chegou a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes Sentai-vos aqui Enquanto eu vou além orar E levando consigo Pedro E os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se E a angustiar-se Disse-lhes então A minha alma está numa tristeza de morte Ficai aqui e vigiai comigo E adiantando-se um pouco mais Caiu com a face por terra Orando e dizendo Meu pai, se é possível Afaste-se de mim este cálice No entanto Não seja como eu quero Mas como tu queres Todos nós passamos por situações dolorosas De grande sofrimento e angústia E procuramos evitá-las Que saibamos, pois, tal como Jesus Aceitar o sofrimento Na certeza de que um dia Este se transformará em glória Oremos com este grupo Da peregrinação internacional De acólitos Por todos os que sofrem Sobretudo pelas crianças Sós e abandonadas E por todos aqueles Que enfrentam a dor Da solidão e da doença Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pô nosso Cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis seguir em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai-nos as pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai-nos as pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai-nos as pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai-nos as pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai-nos as pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai-nos as pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai-nos as pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai-nos as pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai-nos as pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai-nos as pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória à Pátria E de Filho E de Espírito E de Santo Sigo terra Em princípio E de nunca E de sempre E de século 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 Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Pai Mãos Que o que temos a vós Ó Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Pai As almas Várias Vossa aparição Senhora Toda vestida De luz É revelação Ao mundo Do vosso Filho Jesus Ave O Teodotas Ave O Mater Ave 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 Maria Ave 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 Maria Segundo o mistério A flacelação de Jesus Então Pilato tomou a Jesus e o mandou a azotar e os soldados trenzaram uma corona de espinas se la pusieron en la cabeza e le echaron por encima un manto color púrpura e acercándose a ele le decían salve rei de los judíos e le daban bofetadas Também hoje somos vítimas da injustiça daqueles que se deixam levar pela sede do poder Também somos vítimas dos pilatos desta vida que podendo restabelecer a verdade e a justiça não o fazem por variadíssimos motivos conforme a mais de dois mil anos oremos por todos os inocentes que sejam agradeciados pelo dom da fortaleza e da fé e saibam entregar a Deus os seus sofrimentos rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua espanhola Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo por nós cada dia nos dai hoje perdoemos as nossas ofensas assim como nós perdamos a quem nos tem ofendido en tu seja querida incação nos livamos do mal Amén Deus te salve Maria llenares de gracia o Senhor é contigo bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre Jesus Santa Maria Mãe de Deus ai por nós que Deus que vale en hora de nossa morte Amén Deus te salve Maria llenares de gracia o Senhor é contigo bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Deus te salve Maria llenares de gracia o Senhor é contigo bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre Jesus Santa Maria Mãe de Deus que vale nos livamos amén Deus te salve Maria llenares de gracia o Senhor é contigo bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre Jesus Santa Maria Mãe de Deus que vale nos livamos amén amén Deus te salve Maria llenares de gracia o Senhor é contigo bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre Jesus Amém. 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 Glória à Pátria e Filho, et Espírito e Sancto. Sigo terra in principio, et nunc et sempre, et in sécula, séculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Apareceste, Senhora, estrela do novo dia, Sois de Cristo a mensageira, Do seu amor profecia. Ave, ó Teodocos, Ave, ó Maternai, Ave, ó Ave Maria, Ave, ó Ave Maria. Terceiro mistério, a croação dos espinhos. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz skarłatny. Upluszczyźnie z ciernia włożyli mu na głowę, A do prawej ręki dali mu czcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc, Wtedy Kroło Żydowski. Wtedy Kroło Żydowski A condenação não foi suficiente. Além da flagelação, Jesus ainda sofreu a humilhação e o traje quando os algozes se juntaram em uníssimo para o agredir ainda mais, um indefeso que não só estava ferido, mas também completamente exposto e sujeito às mãos dos carrascos. Os homens coroam o verdadeiro Salvador e Rei com uma coroa não de glória e poder, mas de espinhos. Oremos com os nossos irmãos da Polónia por todos os que dão a vida pelos demais. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź vola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não deixeis que em tentação nos livremos do mal. Amém. Zdrowaś, Mario, Mare, 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 e não deixeis que em tentação nos livremos do mal. Amém. Zdrowaś, Mario, Mare, 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 e não deixeis que em tentação nos livremos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria e Filho, et Espírito e Sancto, Sicut erat in principio et nunc et sebe, et in sécula, séculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Amém. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Amém. Ave, ave Maria, ave, ave Maria. Quarto mistério. Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. Também hoje muitos filhos de Deus procuram ajudar Jesus na missão que confiou a toda a humanidade. Espalhar a boa nova, pregando o amor de Jesus tal como ele o fez. Oremos neste mistério com os nossos irmãos em língua inglesa e húngara, por todos os sacerdotes. Eles são a ponte entre a terra e o céu. E esta ponte tem de ser forte na fé e grande na misericórdia. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdamos a quem nos tem ofendido. O nome de Jesus, queira em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em hora de nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em hora de nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em hora de nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em hora de nossa morte. Amém. pecadores, agora em ordem da Nossa Morte, amém. Glória à Pátria et Filho, et Spiritus Sanctum, sigo terra at in principio et nunc et sempre, et in século a século un amém. Ó Maria concebida sem mecado, ó Miosus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Miosus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nos tempos que hoje vivemos de guerras e violência, Vos nos pedis, ó Senhora, oração e penitência. e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Miosus, perdoai-nos 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 do fogo do inferno. als eine Finsternis über das ganze Lab heranbrache. Sie dauerte bis zur neunte Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, in deine hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Também Jesus, antes o último suspiro, deu uma nova mãe a toda a humanidade. Desde esse momento, Maria tem cuidado de cada um de nós como cuidou de Jesus. Desde bebê alimentando-o, ensinando-o, estando presente, ainda que silenciosamente na vida do filho e estando juntos no momento mais doloroso das suas vidas terrenas, a paixão e morte. Oremos neste mistério, com os nossos irmãos em língua alemã e croata, por todos os peregrinos deste santuário, terminando as suas férias e regressando às suas casas, sejam chama viva a levar a ternura cuidadora de Nossa Senhora. Amém. 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 Ó Maria concebida sem mecado, ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Gloriosa Mãe de Iraja, que deixeis do céu à terra. Semiai a paz de Cristo, onde os homens fazem guerra. Ave, ó Teodocos. Ave, ó Mãe de Iraia. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Tornando-nos assim imagem viva da Igreja, caminho iluminada pela presença do Senhor. Somos acompanhados pela presença maternal de Maria. Nós estamos agora em procissão com as velas incendidas atrás da cruz luminosa. Amém. 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 Ave, 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 Maria. A Virgem Maria, cercada de luz, Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Foi aos pastorinhos que a Virgem falou Desde então nas almas nova luz brilhou Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Rezemos pela conversão dos pecadores Let us pray for the conversions of sinners Pregamos pela conversão dos pecadores Oremos pela conversão dos pecadores Pregamos pela conversão dos pecadores Ave, ave Maria Grácia plena Dóminos tecum Beneditato in veribus Et beneditos frutos ventris do Iesus Aclamemos a Virgem Maria Que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus Amém 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 mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Mas jamais esqueçam nossos corações que nos fez a Virgem determinações Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Falou contra o luxo Contra o impudor Vimo destas modas Deus, Deus o pecador Ave, ave, ave Ave, ave Ave, ave Ave Maria Diz-se que a pureza Agrade a Jesus Diz-se que a luxúria Ao fogo conduz Ave, ave, ave Ave, ave Ave, ave Ave Maria Ave, ave, ave A 13 de outubro Foi o seu adeus E a Virgem Maria Voltou para os céus Ave, ave, ave Ave, ave Ave Maria A Pátria que é vossa, Senhora dos céus, dai honra, alegria e a graça de Deus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Pregamos pela paz em todo mundo. Oremos pela paz em todo mundo. Ave Maria, graça plena, dominos tecum, beneditato ingleribus et beneditus frutus ventris tu iesus. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, A Virgem bendita canta o seu louvor. Toda a nossa terra num hino de amor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Todo mundo a louve para se salvar. Desde o vale ao monte, desde o monte ao mar. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria, nossa querida Mãe. Ave, ave, ave. Ave Maria Ave, ave Ave Maria E para pagarmos Tal graça e favor Tenham nossas almas Só bondade e amor Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Rezemos pelo Papa Francisco Let us pray for the Pope Francis Pregamos para o Papa Francisco Oremos por o Papa Francisco Ave Maria Em atitude de peregrinos Continuemos a caminhar e a orar Pedindo a intercessão de Virgem Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém. Ave, Virgem Santa, estrela que nos guia. Ave, Mãe da Igreja, ó Virgem Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Consagre-se o mundo e espere que um dia o salvo milagre da Virgem Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Deus manda os seus anjos e em guarda nos traz o anjo da pátria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Olhemos o Papa que sofre e que chora. Por ele imploremos a Nossa Senhora. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Sigamos orando de terço na mão, a bela mensagem da reparação. Ave, Ave Maria. Ave Maria Ave, ave Ave Maria Cantemos quem canta A vida a lo minha Cantemos, cantemos Ave Maria Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Faço agora a bênção dos objetos religiosos I will now bless the religious objects Benedicto agorbi objecti religiosi A hora bendiga os objetos religiosos Bendito já é Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre o veis e a piedade sincera dos vossos fiéis Por interação da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que levando consigo este simples fé e piedade Se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Saudemos Nossa Senhora cantando Salve Regina Mater Misericordiae Vita dun Cedo Et spez nostra salve A te clamamus Exules filie A te suspiramos Gementes et flentes In a lacrimarum vale Ai, ai, ergo Advocata nostra E os tuos misericordes Oculos Ad nos convertem Et jesu Beneditum frutum ventris tui Nobis postoc exilium E os tende O clemes O glancia Apia 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 Loducis Virgo Maria Amém. Amém. Dobranos. O tecido de luz faz com que a guerra se acabe na terra e age entre os homens a paz de Jesus. Viraculosa, rainha dos céus, sob o teu manto tecido de luz, faz com que a guerra se acabe na terra e age entre os homens a paz de Jesus. Amém. 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 Amém.